Só isso que eu te peço é não brincares com a minha cara, pá. Percebes ou não? Não, não é só... É só peço não para não brincares com a minha cara, percebes ou não? Não conheces lá nenhum. Portanto, agora cala a puta do piú. Vou acabar com a tua raça, zé. Ah, vai-te embora, descansa. Mete aqui a cabeça, vai-te dar. Que puta de atrasado mental, meca. Dá-me vontade de dar-lhe uns manchete de porrada, meu. De uma maneira, arrebentado com esses ossos todos. Que caralho te foda, pá. Foda-se, estou sempre a dizer a mesma merda, pá. Foda-se. Que burro do caralho, meu. O o o o o o o o. Ah, ah, ah ah.